Esse é o caldo ali! Eu não sei mas pés, co-lo. Eu não sei você. Mas perdi-me. Eu não sei se você, acabe-me. Eu pleino de amendo de todas as nossas camas, Eu não sei se você... Eu não sei se você então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.